Tá com um goteiro essa casa, hein? Tem que chamar alguém pra ver. Olha! Gente, tá todo mundo morto, mas isso daí é humano ou não? Eu sou... Ai! Tá, isso não é humano. Ele não tem rosto, então ele não me enxerga. Ou ele só saiu correndo. Caralho! Ele enfiou a cabeça na TV. Vai cair, né? Ou não? Debs via plus sub, Israel via plus 9. Eita. Eles tão loucos pra assistir TV. Vou andar agachado, não sei se... Gente, tá sem TV no banho. E se a TV cair no banho e não morrer retrocutado? Caralho, eu sei que você puxou meu pé, mano. Vambora. Entramos nessa casa. Tem como eu... Eita! O que tá rolando? Tá rolando um jogo de futebol? Alguma coisa assim? Olha eu querendo vir aqui embaixo. Da escada. Tentar achar alguma coisa. Vamos lá, Six. Vamos subir aqui. Bora. Tá com um pouquinho de goteiro essa casa. Só um pouquinho, assim. Opa! Isso aqui dá pra tirar? Não. Tá bom, vambora. Subir aqui. Ó, outro fin man aí, não? Não, não é. É o corpo da pessoa mesmo. Nossa. Consigo pular e agarrar ali? Não. Não consigo. Tá tudo bem. Então, vamos passar reto. Nossa, o bicho tá enganchado ali. Sei lá o que aconteceu. Vamos pra cá. Ai, caraca. Meu Deus. É faceless. Não tem o rosto. Meu Deus. É um faceless. Meu Deus. O cara enfiou a cabeça na TV. Que isso, gente? Tô vendo aqui em cima, ver se tem alguma coisa, mas parece que não. Que isso? O cara jogou a cabeça na TV. Moço, você tá bem? Que loucura. Eu vou tentar ver também se eu consigo alguma... Do que é a história, cara? Porque esse jogo, ele tem várias teorias e tal. É meio maluquice, sabe? Então, eu queria tentar aprender um pouco. Aí. Eu não consigo, né? É pra vir pra cá. Ok. Subiu. Eu não consigo entender, tá ligado? O que quer dizer o jogo e tal. Deixa eu ligar a luz aqui. Olha o faceless ali. Tudo bem com você? Deixa eu ajudar aqui. Ai, não, 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 não. É realmente um faceless, velho. Meio... Sugou a minha... Sei lá... A minha essência. Tá. Ele não escuta muito bem também, pelo visto. Aquilo lá é um faceless também? Aquela mulher... É uma mulher? Vendo TV. É uma mulher. Olha o faceless. Olha o faceless. Ok, vamos pra cá. Nossa, tá todo mundo assistindo TV. Deve ter algum simbolismo disso, cara. A galera assistindo TV sem os olhos e sem enxergar. Isso aí devia ser falado do que é o Facebook hoje em dia, é isso, né? Pera, dá pra subir aqui? Não, não dá. Tá bom. Tá bom. Os sons de TV são meio assustadores também. Vem cá, vem cá. Me ajuda aqui. Sobe aí. Me dá... Dá pezinho aí. Boa. Ah, desculpa. Eu tinha que segurar. Foi mal. Erro meu aqui. Vamos lá, de novo. Aê, boa. Nossa, tem alguém tomando banho. Vendo TV. Ela tá tomando banho vendo TV. Ok. Ela nem escuta. Vambora. Passa aqui. Ô. Esse jogo tá bem melhor que o primeiro, hein, mano. Eu achei muito mais da hora o 2. Muito mais dica. Tá dando muito mais medo. Sei lá, mano. Tá muito mais da hora. Eu gostei bem mais, mano. Não que o 1 seja ruim. É mó bom também, mano. Mas o 2 tá muito mais foda. O que é isso? O que tá acontecendo, né? Uma balada? Ih, eu vou ter que ele pendurar na perna do cara? Não. Ai, filha da puta, louco! Desgraça, desgrama! Filha da puta! Mano, por que que não dá aviso prévio de que o teto vai ceder, mano? Que desgraça, mano. Será que ele tava esperando... Será que aqui é a calçada e ele tava esperando pra atravessar a rua? Igual a menina do Berlândia lá, mano. Putz, isso aí... Eu não sei se foi de propósito que ele fez, hein, cuzão. Ele vai tá vivo ainda, quer ver? Ah, mãe, Marilu, o que que você vai fazer, mano? Ó, psicopata, ó. Marilu que é psicopata, mano. Tô falando sério. Mano, eu acho que a Marilu que virou psicopata depois que ela foi sequestrada por aqueles meninos na escola, mano. Antes disso, ela era de boas. Quer dizer, não sei também, né, mano? Às vezes ela sempre foi psicopata e... Eu só não enxergava, tá ligado? Ela fragmentou? É, então, mano. Os caras fizeram alguma maracutaia com ela, mano. Vou diminuir os alertos um pouco, tá? Vai pra gravar pro YouTube? Eu não vou gravar pro YouTube, eu acho. Boa tarde. Boa tarde. O senhor tá fazendo aí, tá espionando o vizinho? Não pode, hein, cuzão. Caralho, mano. Olha a galera aí, ó. Mais uma crítica ao BBB. Os caras tão alienados assistindo TV ali, ó. Um programa que no fim das contas não tem conteúdo nenhum. Por isso que aqui no jogo está retratado como uma tela em cinza. Porque BBB no fim das contas não tem conteúdo nenhum. E as pessoas estão alienadas assistindo a uma tela cinza. Five head. Vem cá, Mariluque. Tem uma panelinha aqui. Dá um pé aqui pro tio. Papaizinho, obrigado. Alô? Dá licença, viu? Tô passando aqui, mas só pra entrar no ralo só. É uma TV na banheira? Ela tá vendo TV na banheira? Caramba. Por que que não vê? Dá a mão, dá a mão, dá a mão. Dá a mão, dá a mão, dá a mão. Vem, vem. Bora. Estou escutando uma música bizarra. Opa. Isso aqui é um corpo, gente. Isso aqui, claramente... Caramba, meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu, abaixa a menina. Abaixa a menina, abaixa a menina. Cara, aquilo ali não é um manequim, aquilo ali é uma pessoa. Tá, ok. Ok, mano. Tudo bem. Você... Você tá... Tá. Tá, vai, vai, vai. Vamos embora, bora, bora. Desculpa, cara. Desculpa, desculpa. Vem, Six. 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 O que que você tá fazendo, Six? Você deu um chute no cadáver, Six. Six. Caramba, mano. Eu falo pra você, gente. A Six é estranha, velho. A Six é estranha, gente. Quem jogou o primeiro jogo tá ligado, né? Ou quem viu o primeiro jogo. Oh, boy. Será que a gente tem a lanterna ainda? Será que se eu tenho a lanterna, eu posso acendê-la? Ai, meu Deus. Acendi. É bom que a gente testa logo, vai. 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 Eu sei que você tá passando em pé. Eu vou passar em pé também. Opa. Opa. Eles estão bem aficionados na TV. Ah, por isso que o cara meteu a cara na TV, mano. Eles estão, tipo, hipnotizados pela TV. Bora, 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 bora. Dá pra pézinho, pé pézinho, pé pézinho. Aí, valeu. Nossa, tia, levou a TV pra dentro, a TV de tubo, pra dentro da banheira. Realmente, você tá viciada, mano. Bora, bora. Opa. Que isso? E aí, tamo entrando no quê? Prédio abandonado? Prédio amaldiçoado, né, na verdade. É um corpo ali? Ali é um corpo, hein. Que beleza, que beleza, meu. Que que foi isso? Ok. Normal. Vamos lá. Vai. Eu tô apertando... Aí, mano. Eu tava apertando o botão, velho. Aí. Será que aqui a gente deve usar a lanterna? Bom, vamos descobrir, né? O que que tá rolando? Se eu iluminar ele, o que acontece? Nada. Putz, vai ter TV ali. É muito macabro. Tchau, minha querida. Goteirinha. Vai. Vai dar ruim. Tá com a TV na banheira, mano? Não, não trava na parede. Aí. Tá me tirando que a menina me empurrou, velho. Cê tá me tirando, mano. O que que acontece com esse jogo hoje, mano? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.